Imagine você ter o poder de ler sinais ocultos, sinais secretos de que uma mulher quer transar com você. Gostou? Então fica até o final desse vídeo para você descobrir quais são esses sinais surpreendentes. Seja bem-vindo ao Santo Papo, eu sou Marcel Puglia. Primeiro sinal, jogos de palavras picantes. O primeiro sinal é quando ela começa a usar jogos de palavras picantes. Se ela faz brincadeiras ou comentários com duplo sentido, especialmente em contextos inesperados, é um forte indicativo de que ela está pensando em algo mais íntimo. Por exemplo, ela pode dizer algo como Nossa, está quente aqui, né? Ou será que sou eu? Com um sorriso provocante. Essas insinuações são um claro sinal de interesse. Segundo sinal, proximidade física inusitada. O segundo sinal é a proximidade física inusitada. Se ela encontra maneiras de ficar fisicamente próxima de você, mesmo em situações onde não é necessário, é um indicativo de que ela quer mais do que apenas conversar. Por exemplo, você está em uma festa e ela se aproxima de você, mesmo quando há muito espaço ao redor. Ou ela se inclina para falar no seu ouvido, mesmo quando não há muito barulho. Essa proximidade é um sinal de que ela quer criar uma conexão física. Se você está gostando dessas dicas e quer descobrir a lista completa de todos os sinais de interesse, não deixe de conferir o meu livro Método Fator X. Basta clicar no link na descrição, no comentário fixado ou acessar metodofatorx.com.br. Agora vamos para o próximo sinal. Terceiro sinal, brincadeiras de desafio. O terceiro sinal são brincadeiras de desafio. Se ela começar a desafiar você de maneira brincalhona, como apostar quem consegue fazer algo primeiro ou quem é mais corajoso, isso pode ser uma forma de flerte. Por exemplo, ela pode dizer algo como aposto que você não consegue me vencer no jogo de sinuca. Ou duvido que você tenha coragem de fazer isso. Esses desafios são uma maneira divertida de criar tensão sexual. Quarto sinal, toques sutis e prolongados. O quarto sinal é quando os toques sutis se tornam mais prolongados. Se ela começa a tocar você de maneira mais demorada, como deixar a mão no seu braço por uns segundos a mais, isso pode ser um sinal claro de interesse. Ela pode tocar seu braço enquanto ri de uma piada e deixar a mão ali por mais tempo do que o normal. Esses toques prolongados são uma maneira de criar uma conexão mais íntima. E para você descobrir a lista completa de todos os sinais de interesse, não se esqueça de conferir o meu livro, Método Fator X. E para isso, basta estar acessando o link na descrição desse vídeo, no comentário fixado, ou acessando diretamente metodofatorx.com.br. Fechou? Até o próximo vídeo. Tchau!